de ficar rico, que às vezes os caras falam, né? Ah, o Vilela é rico, né? Eu sou rico no... Qual que é o patamar pra falar o cara é rico? Eu acho que... Porque eu moro numa casa boa, assim, mas eu juntei uma grana e compro a casa. Isso me faz rico? Ou é o dinheiro no banco? Ou é... Sem ser rico de saúde, né? Essa é uma boa pergunta, sabia? É. Eu acho que o que pode te fazer se sentir rico de verdade é você comprar aquilo que você quer. Tá. Se eu posso comprar aquilo que eu quero, eu sou rico? Acredito que sim. Ô... Lênin, pede uns donuts aí pra gente. Eu posso comprar. Eu vou pagar. Boa, boa. Pago pra todo mundo, inclusive, aqui. Fechou? Então eu sou rico, cara. É rico. Exatamente. Você paga? Você compra o que você quer? Olha, eu... Ou você tem gostos modestos? Não, ó. Eu posso até entrar num site, de repente, e fazer a compra. Olha o site que a gente tá... Cuidado com o que você tá falando. O problema é chegar na minha casa, né? E o cartão pagar. Ah, tá. Querer e comprar, você compra. Você vai ser entregue. Mas isso é um ponto, né, Tiago? É, mas na verdade, a definição de riqueza pode ser muito definida por quanta grana você tem. Então, se você fizer a conta, qual resposta você dá pra pergunta quanto tempo eu consigo sobreviver com isso se eu não trabalhar mais? Putz, isso é uma coisa que às vezes eu penso. É isso. E na pandemia, principalmente, muita gente pensou isso, né? Pois é. Juntou uma grana... Eu tenho certeza que algumas pessoas nos comentários, agora vão falar, eu tenho dois dias de vida. Meu dinheiro dá pra dois minutos. Dois minutos. Não é, meu Leni? Chega o dinheirinho assim, quanto tempo dura, né? Exato. Mas é, né, cara? Faz sentido. Faz sentido. Quanto tempo dá? Eu pari de trabalhar com esse dinheiro. Porque, cara, eu não manjo muito dessas coisas. Depois a gente vai falar de toda a tua trajetória e como você lida com isso. Claro. Mas eu já não sou um cara, mas não é novo, né? Eu tô com meus 39 anos, apesar de ter nascido em 1970, que eu dei aquela congelada no tempo, parei de contar. Mas eu fico pensando assim, cara, será que um dia eu vou poder parar de trabalhar? Assim, parar de trabalhar, nunca vou parar. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Mas trabalhar, assim, de boa. Não pensando que eu posso fazer dinheiro. Quanto é... Eu tenho uma conta na minha cabeça, um número na minha cabeça, vê se eu tô errado. Eu quero saber de você. Eu tenho um número na minha cabeça que se a pessoa tem esse dinheiro no banco, ela tá tranquila pro resto da vida. Quanto você acha que é? Não pense no seu padrão de vida. Pensa num pra qualquer um. Pro resto da vida? É. Eu diria que uns 5 milhões. É mesmo? Depender da ambição de algumas pessoas. Eu achei que precisava ser mais, cara. Não. Com 5 milhões você consegue ajeitar. Tem gente. Tem o rendimento. Porque com 5 milhões você faz vários investimentos, você pensa em várias coisas. E aí depende muito do nível de ambição da pessoa também. É o melhor. Tem uma vida do lifestyle dela. Mas assim, viajar uma vez por ano, ter um carro, uma casa e não... A primeira coisa que ela devia fazer com esse dinheiro é procurar investir. Nada de passivo. Passivo tira dinheiro do seu bolso. Passivo eu coloco. Uma casa. É passivo. Uma casa é passivo. Se você não tá alugando a sua casa, essa casa é passivo. O carro que você usa é passivo. Passivo. Só tira dinheiro do seu bolso. Não coloca. O paquito que não veio hoje é... Passivo. E ativo também. É, também. Ele gosta da bagunça. É, exatamente. Então, e o que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, se você tem ao mesmo tempo um imóvel, tá alugando, você tem algum tipo de rendimento em ações, você tem algum produto online que tá vendendo recorrentemente, você tem um ativo. Então, vamos lá. Você junta 5 milhões e tem uns produtos, algumas coisas correndo por você, aí tranquilo. Tranquilo. Senão aquele dinheiro vai ser consumido com tempo e um abraço. Rapidinho. É rápido, né? Parece que é muito dinheiro, mas 5 milhões vai... Vamos lá, 5 milhões não dá nem 1 milhão de dólares. É. 5 milhões de reais. Uma doença, uma eventualidade... Exato. Como eu falei, depende muito da ambição da pessoa e do que ela pretende gastar. Tem gente que ficaria absolutamente tranquilo sabendo fazer alguns investimentos com 5 milhões de reais para o resto da vida, não precisar trabalhar. Mas outras pessoas vão falar 50 milhões, 100 milhões. Depende muito. Agora, sabe um dado interessante? É que depois que você atinge, se eu não me engano, a conta é 33 milhões de dólares, ok? Tá. Você começa a entrar num nível de riqueza, porque existem 5 níveis de riqueza. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. As pessoas acham que ou a rico ou a pobre. Existe isso ou isso. Exato. E tem um monte de... Tem um bilionário, né? Tem um bilionário, tem um bilionário, tem um... que você imaginar. É assim, quando você tem um patrimônio, eu falo líquido mesmo, de uns 30, 40 milhões de dólares, eu não tenho um número redondo aqui na cabeça, mas alguns analistas observaram que, cara, espera aí, pessoas que têm essa grana têm o mesmo estilo de vida que qualquer bilionário. É mesmo? Você tem 3 assistentes. Você chegou daqui, não adianta quanto você vai ganhar mais, vai ser o mesmo estilo de vida. Cara, você tem que fazer muita força para gastar a sua grana. Essa é a questão. A não ser que você queira comprar um jatinho continental. Uma ilha particular. Uma ilha particular ou um mega iate. Beleza. Cara, você tem seus 33 milhões, 35 milhões de dólares, você tem praticamente a vida que o Elon Musk tem. Sem precisar fazer o esforço que ele tem para manter aquele absurdo. Exato. Faz sentido, cara. Faz sentido. Então, assim, você sempre pergunta quanto eu quero ter. 999 milhões de dólares. Cara, não tem limite. Não tem limite. Sacou? Entendi. chega um determinado ponto que eu já observei isso. Nossa, eu queria ter, sei lá, X milhões na conta. Eu observei que atingindo 20% daquele valor, eu já tinha o lifestyle daquele cara que tinha aquela grana. Entendi. Porque eu conseguia manter o meu estilo de vida com aquilo. Então, muita coisa é métrica de vaidade, é número. Cara, um bilionário, esses que você vê listados na Forbes, com os top. Esse cara não consegue gastar a grana que tem. Claro que não. Não dá. Aí que acontece que outros gastam por ele. Exato. Não é? Exato. Ou dá uma separação, como um caso de um cara que foi, sei lá, do top 3, caiu lá para o top 10, porque a mulher pegou a metade da fortuna. Nossa, cara. E a mulher automaticamente se transformou na top 4, na top 4. Exato, exato. Tem isso, tem separações e tem, cara, e tem, a gente vê, às vezes, isso, Elon Musk perde não sei quantos milhões em um dia. Cara, você sabia uma coisa? São movimentos errados? São. Não, eu diria que não. Muita coisa também, como um cara que estuda branding, é estratégia de marketing. Sério? É bom eu falar que perdi tanto dinheiro? Ah, claro que às vezes sim. Por quê? Depende do contexto. Porque eu estou devendo alguém. Não, depende do contexto. Às vezes, uma notícia para você. perdi 5 milhões de reais, eu não vou conseguir te pagar esse próximo mês. Puxa vida. Vou colocar na imprensa aí, né? Devo, não nego, pagarei quando puder. É sério? Às vezes vale? Depende do contexto, assim, eu não vou conspiracionar aqui, tá? Eu odeio isso. Mas, por exemplo, alguns dias eu vi uma pessoa muito bem embasada dizendo o seguinte, pô, o Elon Musk pediu para vetarmos, para vetarem lá toda a evolução com inteligência artificial. Você viu que sacanagem que ele fez? Pois é. Cara, a gente falou aqui no programa, para em 6 meses. O cara me aparece com agora, ele só queria ter tempo para fazer a dele. Safado! Exato. Safado não, espertão, né? Às vezes ele fala, porra, perdi uma grana, perdi um bilhão num dia, porque eu dei um espirro na frente da câmera. Isso acontece. Cara, às vezes é uma jogada para uma outra coisa. E para mostrar o quanto dinheiro ele tem, que pode até perder esse dinheiro aí. Exato, não só para mostrar, mas porque debaixo dos panos também e alguma outra coisa que está surgindo de acordo com aquela perda. Entendi. Entendeu? E os 5 níveis de riqueza? Então, tem 5 níveis, eu não vou saber descrever todos eles aqui agora, mas esse nível, por exemplo, onde você já começa a ser um bilionário, agir como bilionário, mesmo sendo multimilionário, é o terceiro nível. Cara, o quinto nível, eu já vou pular direto para ele, você tem mais de 1 bilhão, 1 bilhão? 1 bilhão de dólares, vamos falar em dólar, porque... Isso não é a minha empresa vale isso, eu tenho. Você tem. Ah, tá. Exatamente, você tem. Porque tua empresa pode valer 20 vezes mais que isso. Exato, 20 vezes mais que isso. Eu tenho uma coisa que desde adolescente eu mantenho na cabeça, empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico, empresa multimilionária, dono milionário. Qual é a lógica? Eu não entendi. A lógica é que você está sempre basicamente um passo atrás da sua empresa. A sua empresa tem que sempre... Ela tem que estar na frente. Exato. Na verdade, o último, é que a empresa bilionária dona um milionário. Falei errado, é isso. Então, cara, no quinto nível, você é uma pessoa que fala assim, esse final de semana meu filho é fã do Neymar. Neymar, olha só, toma aqui 200 bilhões para a sua empresa de caridade, só aparece aqui no aniversário dele e bate uma bolinha. É nesse nível, nem dói no bolso. Não, não dói no bolso. Não dói no bolso.